olá minha gente beleza pura esse é victoria 2 e aí está nossa pequena bélgica está crescendo está crescendo no último episódio a gente a gente pagou algumas dívidas aqui eu acho que a gente tem que continuar a pagar a gente deve o banco da francia e o banco da bélgica ainda vão pagar vão pagar vão pagar vai ser uma boa medida já não é então vamos dar um play é no último episódio a gente também fez algumas reformas e e agora a gente tem mais outras formas para fazer a bélgica não para de se reformar vamos ver a reforma mais popular por isso enquanto essa aqui um ano de serviço militar é 3,4 da população 3,4 é é uma boa boa porcentagem bom então de repente vai ser melhor essa de 3,4 por cento que são que sindicatos não socialistas é isso e 3,4 por cento desejo de reforma social e é vamos fazer esse então vamos fazer sindicatos não socialistas e já melhora a situação dos sindicatos na nossa bélgica muito bem tá aí melhor para a população piora um pouco para as usinas nós temos o que que é usinas fechadas em falência né e nós temos desemprego tá descoberta major maior organização da frota naval na vál se organiza mais um ótimo muito bem muito legal nós estamos pesquisando o romantismo nós estamos fazendo carvão um bom aço esse outro produto o que seria um talvez uma liga uma liga metálica qual é é bronze claro que é uma liga bronze tá fábrica de bronze tem ninguém ganhando dinheiro deve ser por causa da da das exportações vou diminuir isso aqui vou diminuir o o o imposto alfandegário vou botar 10 por cento é uma a grana vai cair né mas é talvez aqueça um pouco a nossa indústria né vamos é assim que eu espero vamos botar um pouco a bola mais para frente vamos acelerar o ritmo da situação isso muito bem e caiu caiu um pouco caiu bem né mas eu espero que daqui para frente as indústrias tem um melhor desempenho eu acho já começou a melhorar já começou a melhorar eu acho que está relacionado a isso né eu acho que está relacionado a isso vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver se a gente resiste um pouco vamos ver se a gente resiste um pouco é 9 por cento tá dando brabo tá dando brabo bom é de coberta maior e serviços financeiros ótimo é tô preocupado com dinheiro bom já voltou a melhorar um pouco ótimo já é bom sinal já é bom sinal é já deu uma estabilizada ele acostumou legal 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 agora sim ok outra coisa a gente tinha que colonizar a escola naval organização da 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 a gente tinha que colonizar e para colonizar a gente tinha que aumentar a nossa base naval também era uma medida que eu queria fazer na nossa bélgica certo aqui nós temos 12 de tropa pouca coisa mas bom bom o dinheiro deu uma organizada vamos até pagar um pouco vamos pagar nossas dívidas aqui 1500 ótimo legal 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 opa nós somos contente nós estamos contente argéria acordou a extradição tá 31 de prestígio influência da argéria vis-à-vis argéria 20 ok influência em relação à argéria argélia bom aqui pagar dívida estamos só pagando a gente deve milhões de milhões ao banco da da francia a gente tem que pagar logo isso porque senão eles podem ficar com raiva da gente olha a francia a algeri francesa não sei como é que fala mais em português argélia não sei ministro da francia tá tudo bem ok e aqui tá gente ainda bom é esse cara aqui será que consegue não aqui a gente consegue colonizar deixa eu ver habilidade a tecnologia atual permite permite com as colônias que são menos 30 porcentas que tem ao menos 35 porcento habilidade é isso habilidade de província essas colônias não são não são hábeis a colonização tá entendi romantismo ótimo descobrimos o romantismo comércio marinha exército que a gente pode fazer comércio e exército e a gente pode fazer comércio e a gente fez romantismo cultural vamos fazer plano de campanha é só que da grana só que da grana diminui a com o consumo da das das dos exércitos e aumenta a mobilização e espera ótimo pvc argélia ótimo peraí vamos ver isso aí vamos ver de perto o que a gente faz aqui artilharia canhão é será que a gente melhora a nossa indústria caminho de ferro primitivo medicina medicina crescimento demográfico mais um a gente está crescendo tá bom é positivismo 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 realismo pensamento ideológico bom tem tanta coisa pra gente fazer acho que vou melhorar o exército mesmo viu vou melhorar o exército plano de campanha vamos fazer isso vamos fazer isso ótimo plano de campanha ótimo romantismo muito bem é agora a política tá aqui tá o que aqui que a gente tinha que ver nós podemos melhorar a opinião da nossa nação em relação a outras nações tá o pbc argélia tá o pbc onde é que a gente vai achar esse pbc pbc acho que na américa do sul né vamos ver aqui pbc é melhorar a opinião é isso vamos lá ótimo aceitar e a gente tinha uma outra situação que era modena né vamos ver aqui modena formar uma aliança melhorar a relação bom 44 4 a gente não pode ainda botar na na esfera de influência né não pode ainda porque retirar da esfera ou pode modena cordial um ajustar a esfera aqui aqui para influenciar esse país tem que ser amigável nós estamos cordiais tá tá cordial ainda bom tem que deixar o tempo passar tem que deixar o tempo passar vai lá e a algeria algeri algeria tá aqui ó é isso não vou não vou mexer com essa não tá não vou mexer com essa não porque tá aqui muito com a França não tô a fim de arrumar essa confusão aqui certo galera é é a música deu uma empolgada mas aí não pega nada tá descoberta major flotas e tudo mais ótimo é embaçador da França rebelde jacobans tá 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 modificador de pontos de pesquisa tudo bem tudo isso foi na França tá é eles perderam eles tomaram uma revolução lá né o governo francês foi trocado bom vamos vamos pagar nossa nosso empréstimo aqui antes que eles fiquem nervosos com a gente vamos pagar vamos dar muita grana agora para eles pronto pronto ok perfeito perfeito tá tudo caminhando bem a gente tá em nono a gente fica nessa dança de nono e décimo né bom que a gente poderia fazer galera nessa política internacional é descoberta maior prestígio atual música romântica ótimo organização tá por drilling disciplinado tá isso não é legal é meu amigo você tá sendo comandado pelo general maximilman tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem legal aqui na África o que a gente poderia fazer hum é não que qual província colonizável vamos ver aqui que a gente pode colonizar acho que nada nothing recompensa procura-se procura-se todas as classes superiores da Bélgica ganham 2 de militantismo todas as classes desfavorizadas ganham 1 de militantismo vai foi um pobre na verdade foi um pobre ou foi um rico foi um pobre é é é a vida bom 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 como é que a gente vai fazer isso aqui mais gente pra estado pontificado ah estado pontificado pode entrar na nossa influência estado pontífice estado pontífice ato diplomático ah melhorar a opinião é isso acho que tá na influência tá tá aqui tá neutra vamos melhorar a opinião vai nós estamos usando praticamente os nossos diplomatas pra isso certo pra melhorar a opinião desses países ecos pra gente fazer alguma coisa ah câmera alta segundo a população 2% da população quer sindicatos autorizados ah vamos autorizar os sindicatos um ano de de eu acho que vai ser isso aqui um ano de draft um ano de de serviço militar obrigatório vai lá ok normalmente um aninho e vai diminuir o que vai diminuir nossos eh nossa mobilização né é vai diminuir nossa mobilização de tropa tudo bem não é não é problema vamos pagar vamos pagar a França parece que é impagável essa dívida que a gente tem com a França né é muito alta o que que aconteceu construímos usina 3 de julho usina na província da Bélgica fábrica de imóveis ok ver ok vamos dar uma olhada nela fábrica de imóveis na Bélgica Bruxelas tá aqui ó devia tá fechada e abriu foi isso? foi tá todo mundo ganhando grana hein tá todo mundo ganhando grana isso é fantástico tem um projeto aqui reabrir a fábrica de pólvora tá a gente pode reabrir também né a gente pode reabrir vamos abrir a cimenteria aqui ó ah não agora a gente ficou sem grana vamos pagar nossa dívida é... vamos pagar vamos pagar aqui ó paga tudo não que começou a cair o dinheiro ali paga é... porque começou a cair o dinheiro não gosto quando isso acontece isso mostra isso mostra nossa instabilidade financeira né o que não é bom deixa eu ver aqui o que deixa eu ver aqui Piemont e Sardenha podem entrar na nossa nossa na nossa influência perder 4 de prestígio todas as classes superiores da Bélgica serão 5% pro liberal o classicismo se redecobre vai prova liberal filhão bom não tô muito preocupado com os partidos bom legal isso aí eu tô preocupado com a nossa pesquisa sim eu tô preocupado ótimo vamos fazer agora o que marinha comércio certamente vai ser comércio estruturação do marché estruturação do mercado né usinas também é legal eficácia da usina nós estamos vendo muito no momento usina né vamos fazer isso vai melhorar a eficácia das nossas usinas em 1% bom a educação vai melhorar em 10% aqui custo da usina menos 10% técnica técnica eficácia da usina mais 5% aqui é o que técnica eficácia rendimento é vamos fazer isso aqui melhorar nossa educação ok vai vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá melhorar nossa educação planos de campanha ótimo foi isso que a gente descobriu make so it Luxemburgo e a Bélgica evolui em 50% todos os aristocratas da Bélgica serão 20% em aprovar o reacionário tá é o membro da nossa local nobleza pode ser mais é tá deixa eu ver todos os aristocratas na Bélgica ganham 20% mais em aprovar o reacionário hum é hum bom toda a população por aqui é valonta ah vai fuck I don't know eu não tô nem aí vamos lá minha gente segue a brincadeira a gente passou a ganhar dinheiro isso é legal fábrica de botas ótimo 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 as usinas começaram a cair um pouquinho né começou a cair um pouco mas bom tá nesse oiô a gente foi pra décimo primeiro ah é isso a gente não é mais uma grande potência hum não sei hein tá complicado hum sistema de confiança o congo belga o sistema de confiança tá sistema de confiança o sistema de fidelidade foi um sistema correccional originário nos estado americano do mississipi empregado no alabama no texica na lusiana e agora e agora em outros em virtude do comandamento em comando da prisão de um dossiê não 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 tá bom o que que vai dar pra gente rendimento do aiado mais dez por cento militantismo consciência local tá é o barulho do chicote hum mais dez por cento de rendimento a gente tá precisando viu é será que a gente desce o chicotinho até cinquenta e oito dez aninhos de chicote isso pode dar é é bem desumano como medida mas a gente tá passando por um momento muito crítico de dinheiro e vamos vamos dar o chicote pra funcionar é uma vergonha mas é a vida é será que a gente ataca esses caras será que a gente ataca eles ato diplomático hum hum pra atacá-los a gente tem que deteriorar é é as eleições começaram muito bem muito bem ok é ok eleição começou tá a gente não tá preocupado com esse negócio de eleição a gente tá preocupado com a grana ah bélgica tá tudo bem é o congo né será que a gente faz guerra com esse congo que isso aqui é português né é portugal aqui embaixo tá opa pelo ferro e pelo sangue cruzar profundamente e avidamente mina né né eficácia da mina militantismo aumenta é nós temos várias minas né namur e aqui todos os mineiros de chaleiro a tá eles vão perder em consciência vamos vamos dar acelerada vamos dar acelerada porque a gente tá precisando opa a gente tem medida pra ser tomada é é utopia deixa eu ver deixa eu ver é difícil ver isso aqui população bom vai você mesmo eu não tô preocupado com a eleição não a gente tem que fazer uma reforma é no draft autorizar é vamos autorizar o sindicato sindicatos autorizados ótimo bom para a população ruim para as usinas ruim péssimo para as usinas péssimo para o patronal para o patronado da bélgica bom não sei se a gente consegue atacar esse congo aqui não dá nada na diplomacia na África 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 Congo será que a gente tá não a gente tá aqui na África não tá vamos ver Congo militar 102 Europa deixa eu ver aqui Bélgica Bélgica militar 51 eles estão mais forte que a gente eles estão mais forte que a gente é meio preocupante é meio preocupante é meio preocupante que tipo de tropa eles são exército do Congo tá é eles tem cavalinhos e tudo é nós temos canhões e tudo mais mas bom é hum tá 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 não sei tem mais nações aqui ok bom vamos dar um play vamos dar um play vamos ver o que a gente pode fazer é estômago dos soldados pra militar pro militar anti-militar vou fazer pro militar 10% anti-militar 10% anti-militar pro militar vai tá bom tá bom vai assim mesmo opa é pena cidadania pena cidadania residência oficial vamos lá pena cidadania muito bem o dinheiro foi pra cuscu pra cucuia a gente deve ter entrado na influência na zona de influência de alguma nação né da inglaterra eu acho descoberta maior tá tá mas aí é aí complica peraí vamos ver isso aqui será que a gente entrou na influência é bélgica deixa eu ver grandes potências é bélgica não não entramos não não entramos não estamos na zona de influência de ninguém mas ao mesmo tempo a gente tá tendo um prejuízo bem intenso é heréticos moralismo não moralismo não deixa eu ver é essa vai é deu nós começamos a ter um prejuízo aqui que tá começando a me preocupar um pouco eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar a taxa alfandegária não tem jeito vou passar por 20 não 25% não é muito vai quebrar nossas indústrias classe superior de 2% aqui é vai quebrar nossas indústrias aqui vou botar 14 é 5% conservador reacionário liberal aqui vai 14 será que dá não não tá dando não tá dando não tá dando antimilitarismo a 25% antimilitarismo a 10% tá a 14 não tá dando vamos botar mais galera vamos botar mais mas vai ter que ser assim a gente vai caminhar assim não era a minha intenção mas a gente vai ter que caminhar um pouco assim é abertura de espírito pluralismo moralismo vai vai quem pode entrar na nossa influência o piemon e sardenha vamos colocar eles vamos colocar eles o piemon e a sardenha são esses reinos da itália não não é isso aqui certamente florença toscana todas as regiões de bruxela pluralismo moralismo tá vai isso aqui opa tá acho que a eleição acabou vou baixar um pouquinho já deu pra ganhar grana ou não nossa tá uma flutuação intensa essa brincadeira mas olha só vai pra cima vai pra baixo acho que tá relacionado com a indústria não sei não sei tá muito muito irregular muito irregular olha lá a indústria de pólvora que tá se aguentando eleição terminou tá tudo bem táticas militares organização do exército hospital militar mais um a eleição terminou ótimo legal será que a gente ataca esse Congo ou ataca esse aqui vamos ver as forças da África peraí os fazendeiros perda de dores de prestígio eles que se virem eles que se virem é a melhor situação eu acho que com essa medida aqui com a estruturação do mercado vai melhorar um pouco a nossa grana né certamente certamente vai melhorar a grana a estruturação do mercado vai fazer melhorar o dinheiro isso é certo a indústria tá me preocupando um pouco né fechou tudo ó tá tá tendo um lucro sobre o preço dessa mercadoria aqui ó aumentou bastante o preço disso aqui preço é por isso que tá tendo um lucro que violento né é ótimo 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 então pronto estruturação do mercado eficácia educação ah tá nem era o caso assim agora a gente vai ter que fazer uma da indústria caminho de ferro primitivo vamos fazer isso que isso vai ser vai melhorar a indústria né vai melhorar o movimento de mercadorias né assim a gente melhora a indústria também consequentemente bom galera vou ficar por aqui já são 25 minutos parece que a gente organizou aqui o dinheiro começou a entrar um pouco mais começou a clarear já tá com dívida de novo dívida alta mas a gente já tá conseguindo pagar aqui aos pouquinhos né já é um bom sinar um bom sinar tá vendendo né cadeira móveis né é carvão e pólvora legal legal aqui tá um ioiô danado sobe e desce tá difícil da gente né se atualizar se eu queria dizer se manter num nível né tá difícil mas vamos ver aqui tem projeto de aumentar a fábrica tá legal eu vou ficar por aqui galera se tiverem ideias aí pra nós colocarmos na nossa Bélgica fazer uma guerra não sei atacar o Luxemburgo não sei não sei o mundo é justo perda de 25 meses perdemos prestígio 250 mil não é 25 mil ai o mundo é justo para a década que está se organizando nós devemos apostar nisso caraca que ventinho hein se a gente perder prestígio vai ser violento pra gente vai ser muito violento e se a gente perder essa grana vai ser também violento o que que eu vou fazer vou perder a grana mais dívida pronto falita falimos é falimos pronto agora a gente não tem mais dívida Santê ok saúde fizemos fizemos então se a gente fez falência na verdade agora estamos ganhando dinheiro pra caramba estamos ganhando dinheiro porque a gente não tem não tem é taxa de juros para pagar vamos vamos baixar nossas nossas taxas alfandegárias para melhorar nossa indústria com isso né aproveitar para alguma coisa e vamos pagar vamos pagar vamos pagar o empréstimo vamos pagar o empréstimo aqui a 21 mil bum foi foi beleza bom galera é uma boa notícia né a nossa dívida vai melhorar nós fizemos a falência agora a gente está ganhando dinheiro a rolo ganhando dinheiro a rolo vamos pagando aqui ó vamos pagando vamos pagando vamos pagando dá para pagar por minuto dá para pagar por dia a nossa dívida é isso é legal mas as nações que estavam a gente ficou devendo dinheiro eles tem casos belli contra a gente quer dizer eles podem nos atacar bom vou ficar por aqui galera senão vai ficar muito longo o episódio valeu um beijo um abraço e até a próxima fui